Olá estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje estaremos trabalhando com raiz de equação do primeiro grau. Vamos lá, lembra o que é isso? Faz ideia do que seja? Vamos relembrar e vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Olha lá, objetivo, retomar o estudo de equação do primeiro grau e de suas raízes. Lembra o que é isso? Lembra para que serve? Lembra como é que usa? É por isso que estamos aqui, ok? Então vamos pensar, começamos pela definição das palavras, precisamos entender o que é uma equação do primeiro grau. Você lembra disso? O que será que é uma equação, primeira equação, né? E do primeiro grau, o que será que é? Equação do primeiro grau é uma equação com uma ou mais incógnitas, cujo expoente é 1, ok? Eu vou ter letrinhas ali e as letrinhas, o expoente tem que ser 1. Então se aparecer um x ao quadrado ali, não é equação do primeiro grau. Se aparecer um y ao cubo, não é equação do primeiro grau, tá bom? Olha exemplos aqui, 3x mais 30 igual a 7. Isto é uma equação do primeiro grau. A letra tem expoente 1. Essa segunda aqui, 23 menos 2y igual a 2y mais 13. Então o que nós temos aqui? Uma letra expoente 1. Beleza, fechou? 2a mais 3b igual a menos 12. Aqui eu tenho duas letras, mas não tem problema, o expoente é 1. Então não deixa de ser uma equação do primeiro grau, ok? Só para lembrar a diferença, gente, expressão matemática, ela não tem o sinal de igual, tá bom? Equação tem letra e tem a igualdade, tem o sinal de igual, ok? Deu para lembrar um pouquinho? A equação do primeiro grau é uma ferramenta matemática, ok? Muito, muito, muito importante. Por quê? Porque ela nos ajuda a resolver problemas, a encontrar solução em muitos problemas do cotidiano, exatamente. Quando as pessoas conseguem sistematizar o que está acontecendo numa expressão matemática, numa equação, consegue resolver a equação e tem o problema, tem a solução para o seu problema do dia a dia, ok? Como assim? Olha alguns exemplos aqui, ó. O salário de uma funcionária, por exemplo, é composto por uma parte fixa de 800 reais, adicionada a uma comissão de 5% das suas vendas. Qual será o seu salário se ela vendeu 12 mil reais? É uma situação do cotidiano, não é? É um exemplo. Olha o segundo exemplo aqui, ó. Três irmãos herdaram 81 vacas, ok? Vaca. Os irmãos, o irmão do meio, perdão, o irmão do meio recebeu o dobro das vacas, que recebeu o mais novo. O mais velho recebeu o triplo das vacas, que recebeu o do meio. Quantas vacas recebeu cada um dos irmãos? Hum? É um outro problema que pode acontecer aí no nosso dia a dia, ok? O pai deixa lá no testamento toda essa descrição para saber se os filhos sabem fazer a conta, se não, não vão ficar com nenhuma vaca, né? Poderia ser verdade. Então, olha lá, ó. Raízes de uma equação do primeiro grau. O que que vem a ser raízes, gente? Como encontrar a raiz de uma equação do segundo grau? O que que é raiz? Como que eu encontro? O que que eu faço com ela? Basicamente, nós isolamos a incógnita em um dos membros da equação. Então, raiz, gente, nada mais é do que o número que satisfaz aquela equação, que faz com que aquela igualdade seja verdadeira. Ou seja, qual é o valor numérico atribuído àquela letra? Isso é a raiz, ok? Como que eu faço para encontrar? Eu faço uma simples de uma separação. Letra para um lado, número para o outro. lado do que, professora? Estamos numa guerra? Não! Lados do sinal de igual, ok? O que está na frente do sinal de igual é chamado primeiro membro, o que vem depois é chamado segundo membro. Então, nós separamos, deixamos o que tem letra de um dos lados, tanto faz o lado, tá bom? Contanto que separe. E número da outra? É assim que nós encontramos a raiz de uma equação do primeiro grau, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Encontrar a solução de 2x menos 16 igual a menos 1 menos x. É uma equação? É. Tem letra e tem sinal de igual. É do primeiro grau? Sim, porque o expoente da letra é 1. Então, o que é que eu tenho que fazer? É separar, ok? Então, tá aqui, ó. Eu vou separar. Nessa questão de separar, gente, você acaba passando de um para o outro membro os números e as letras com a operação contrária. Por que que você faz isso? É aquela ideia da balança. Essa ideia aqui, ó. Se eu quero que esse x vá para o outro lado, eu não posso simplesmente sumir com ele. Então, eu vou somar x aqui e para não mudar a igualdade, eu somo o x no primeiro membro também. Olha o que que acontece. Copia, copia. Olha aqui, ó. Aqui já pôs, inclusive, a resposta, né? Era que era 2. Colocam mais x aqui, ok? Então, somando 2x com mais x dá 3x. E esse x que foi somado aqui, ele faz com que esses x sumam do segundo membro. Menos x com mais x é 0, ok? Então, eu posso fazer isso de passar para o outro lado com a operação contrária. Porque a ideia por trás é essa. Somar ou subtrair qualquer coisa dos dois lados da equação não vai mudar o resultado, tá bom? Esse 16, ele é só número. Então, eu vou jogar ele para o outro lado, ó. Menos fica mais. É como se você somasse 16 de ambos os lados, ó. Tá bom? Então, o que que eu vou ter? Menos 16 com mais 16, some o número dali. Menos 1 com mais 16, dá 15. Posso passar direto, professora? Claro que pode. Eu só estou te explicando o porquê que a gente faz essa história de ficar passando de um lado para o outro, tá bom? Então, aqui agora, o que que eu vou fazer? Esse 3 está multiplicando, eu passo dividindo. Como assim? Divide por 3 dos dois lados, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 15 por 3? 5. Encontramos a solução dessa equação, x igual a 5, ok? Vamos trabalhar de forma mais direta nos outros exercícios? Passando de um lado para o outro? Vamos? Então, olha lá, exercício 1 para você encontrar a solução. Eu tenho aqui três opções para você encontrar a solução, ou seja, determinar quem é o m na primeira, quem é o x na segunda e quem é o y na terceira. Eu vou dar um tempo para você registrar um pouco aí e a gente já volta para corrigir, tá bom? Corrigir, tá bom? Tchau, tchau. 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 Conseguiu encontrar a raiz? Eu espero que você tenha conseguido. Vamos só corrigir agora, ok? Vamos passar direto de um lado para o outro que precisa, separando de um lado o número e pronto, conseguimos encontrar a raiz. Vamos lá para a letra A. Então vou separar os termos, ó. Esse mais 2i, 2m, eu passo para o outro lado, menos. Repare que eu já estou fazendo direto aqui, ok? É como se eu estivesse subtraindo 2m dos dois lados. Então passei subtraindo. E esse, ao mesmo tempo, esse menos 8 que está aqui, operação contrária é mais. Então nós passamos para o outro lado, mais 8. Então eu fiz a troca simultânea, ok? Tirei a letra do segundo membro e joguei para o primeiro. Tirei o número do primeiro membro e já joguei para o segundo. Por quê? Porque os semelhantes a gente pode fazer conta. M com M eu posso juntar, número com número eu posso fazer conta. E é isso que nós vamos fazer. 4M menos 2M, 4 tira 2, sobra os outros 2. 2M. 6 mais 8, 14. Quase terminando. Basta só tirar esse número da letra aqui, ó. Ele está multiplicando. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então esse 2 vai passar dividindo. É como se eu dividisse ambos os membros por 2, tá bom? 14 dividido por 2, 7. E acabou. Solução da primeira é 7. Fechou? Deu isso? Vamos ver a segunda. Ó lá, ó. Menos 4X, eu já vou trazer esse mais X para o primeiro membro, menos X, tá bom? Copio 24, porque ele já estava lá. Copia ele por primeiro para não dar problema de sinal, tá bom? E esse mais 16 que está aqui, passa para cá, menos. Lembrando que esse menos é o sinal do 4X, ó. Eu repeti ele ali, ok? Só cuidado com os sinais aí. Separado eu faço a conta. Devo 4, devo 1, tô devendo 5, ó. X. 24 menos 16, 8. E agora esse menos 5 que está multiplicando, ele pode ser passado dividindo, menos 5. Então, regra de sinal, hein? Mais com menos, menos. 8 dividido por 5, 1,6. Negativo. Então a solução, menos 1,6. Você também poderia ter deixado a resposta como fração, né? Menos 8 quintos. Também é aceitável, porque as duas se equivalem, tá bom? Resposta fracionária ou resposta decimal. E o último, olha aqui, ó. 3 vezes Y, 3Y. 3 vezes menos 6. Vou fazer a continha aqui, ó. Vai dar menos 18. Passa para o outro lado, mais 18. Não soma com ninguém, porque lá tinha 0, né? E por último, o 3 que está multiplicando, passa dividindo. O Y igual a 6. Conjunto de solução dessa equação? 6. Acertou? Lembrou? Que bom. 2 agora. Agora é um probleminha, ó. Nós vamos ter que montar aí. Lembra aquele primeiro exemplo que eu dei? Tá aqui, ó. O salário de uma funcionária é composto pela parte fixa de 800 reais, adicionado a uma comissão de 5% das suas vendas. Qual será o salário se ela vendeu 12 mil reais? Hum? Eu vou dar um tempo para você organizar, sistematizar as coisas aí, registrar que é importante. Eu já volto. E aí Tchau. 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 Vamos escrever o salário dessa funcionária na forma matemática, tá bom? Então, como é que vai ficar? Parte fixa, R$800,00, mais a comissão de 5%. 5%, gente, essa porcentagem é um símbolo, eu não levo para a conta. Eu escrevo 5 sobre 100. Das vendas. Quando você tem uma porcentagem de algo, é uma multiplicação, ó. De algo. Das vendas. De R$12.000,00. Pronto, eu preciso resolver isso aqui. É uma equação? É, tem uma letra. Só que já está separado, ó, tá vendo? Letra para um lado, número para o outro. Pronto, é só fazer a continha e você termina. Olha como ficou fácil, ó. O que você pode fazer aqui, ó? Você pode dividir o 5 por 100. 5 dividido por 100, 0,05. Então, lembrando que primeira multiplicação para depois a soma. 0,05 vezes 12.600. 800 mais 600, 1.400. Então, o salário dessa vendedora nesse mês vai ser 1.400. Deu isso? A gente misturou, né? Um pouquinho de equação, um pouquinho de porcentagem. Mas é um problema real. Deu certo? E agora vamos para o nosso último, que é a questão das vacas. Lembra das vacas? Achou que não ia voltar nela, né? Voltei. Três irmãos herdaram 81 vacas. Muito bem. O irmão do meio recebeu o dobro das vacas, que recebeu o mais novo. O mais velho recebeu o triplo das vacas, que recebeu o do meio. Quantas vacas recebeu cada irmão? E aí? Depois de você desconfundir essa questão das palavras aí, registra alguma coisa. Os três juntos receberam 81 vacas. Juntos significa que, se eu somar a quantidade de cada um, dá 81. Será que consigo determinar o número de vacas de cada irmão? Pensa aí um pouquinho e eu já volto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E daí, desenrolou esse problema das vacas, hein? Tem que se cuidar, hein, né? Porque a gente acaba se confundindo nas palavras, nas próprias palavras. Então, se você reparar, esse problema das vacas está baseado na quantidade que o irmão mais novo recebeu. Olha aqui, ó. O irmão do meio recebeu o dobro das vacas que recebeu o mais novo, ok? Então, se eu soubesse quanto que o mais novo recebeu, o do meio recebeu o dobro. E o mais velho recebeu o triplo de vacas que recebeu o do meio. Se eu sei o irmão mais novo, eu já descobri o irmão do meio. Se eu sei o irmão do meio, eu consigo descobrir o irmão mais velho. Então, você conseguiu enxergar que essa história toda está baseada no número de vacas que o irmão mais novo recebeu? Eu não sei quanto é, mas eu vou escolher uma letra. Vou chamar o V. Tá bom? Ó, dessa vez não usei o X, usei o V de vaca. Então, o irmão mais novo recebeu V, ok? Agora, vamos lendo o texto de novo. Ele dizia que o irmão do meio recebeu o dobro da quantidade do irmão mais novo. O dobro de V, então, né? Então, o dobro de V, o dobro é duas vezes. Duas vezes V, ok? Seguindo o texto, ele fala que o irmão mais velho recebeu o triplo do irmão do meio. O irmão do meio recebeu dois V, ó. O triplo é três vezes. Três vezes dois V, seis V. Então, repare como tudo está baseado na quantidade que o irmão mais novo recebeu. E nós tínhamos uma informação adicional, que todos os três juntos receberam 81 vacas. Então, significa que se eu juntar a quantidade de vacas do irmão mais velho, do irmão do meio e do irmão mais novo, tem que dar 81. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Então, somando a quantidade que cada irmão recebeu, tem que dar 81. Acabou o problema da interpretação. Agora, resolução da equação do primeiro grau. As letras já estão para um lado e o número já está para o outro. Ótimo! Já pulamos essa fase. Então, é só resolver. Juntar os termos semelhantes, ó. Um V mais dois V mais seis V, nove V igual a 81. Esse nove que está multiplicando, passa dividindo. Então, V igual a nove. O que que era o V mesmo? Se você voltar lá, V era a quantidade que o irmão mais novo recebeu. Então, eu sei que o irmão mais novo recebeu nove vacas. Ele herdou, ok? Ó, V, nove vacas. O irmão do meio, duas vezes V, duas vezes nove. Ele recebeu dezoito vacas. E o irmão mais velho, o triplo do irmão do meio. O triplo do irmão do meio. Seis vezes o V, né? Seis vezes nove, cinquenta e quatro vacas. Aí, depois você discute aí se é justo ou se não é, ok? Mas essa foi a divisão que esse pai fez. O irmão mais novo, nove vacas. O irmão do meio, dezoito. E o irmão mais velho, cinquenta e quatro vacas. Gostou desse problema? Ah, gostou, né? Não vem dizer que não gostou porque gostou assim. Trabalhamos hoje a equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve? Letra para um lado, número para o outro. A raiz é o resultado, a letra que satisfaz essa igualdade, ok? Isolamos a incógnita em um dos membros da equação para encontrar a sua raiz. Espero que vocês tenham lembrado, que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido, ok? A gente se vê na próxima aula. Até mais!